Correndo o risco de ser atropelado, às vezes por uma bicicleta, às vezes por uma moto. E não só isso, às vezes você para o seu carro, o seu filho desce e passa na frente do seu carro, mas tem um carro parado à sua frente. Se o cara vai engatar a marcha e está no morro, ele não consegue deixar o carro voltar, espreme a criança no carro. Isso, corre o risco de um acidente. Então, estacionar corretamente, não parar na faixa de pedestre, não estacionar no passeio é outra infração também que ocorre muito. Reduzir a velocidade é essencial. Quem está passando e não tem o foco na escola, reduz a velocidade, porque tem sempre uma criança desatenta, correndo de um canto para o outro e isso você vai... Sabe o que eu vejo muitas vezes? Eu penso que o grande problema está nos pais, nos motoristas. Por quê? Os pais sempre pensam que o filho dele e o carro dele é o mais importante naquele pedaço ali. Ele não pensa no outro. Não pensa nos outros. Então, ele é o seguinte, eu vou parar aqui, aí desce o menino, o pai fica no volante, eu já vi isso, todo dia eu vejo isso. Desce o menino do banco de trás, aí o menino vai lá, dá um beijo no pai, aí o pai pega a merendeira, aí conversa, aí vai explicar se fez o paracaso direitinho, etc. e tal, nessa altura já tem 30 carros atrás de você, 30 carros buzinando. É verdade. Quer dizer, aí não há gente que tenha paciência dessa forma, né? Isso é verdade. Agora, a BH Trans tem muitas dicas que podem ajudar, a produção está colocando todas elas, inclusive, como aqui agora, por exemplo, a diminua a velocidade próxima às áreas escolares. Eu queria perguntar também com relação ao transporte escolar. A BH Trans, a gente sabe que aqui em Belo Horizonte há uma fiscalização muito rigorosa em relação ao transporte escolar, eu conheço várias pessoas que trabalham com transporte, tem que passar por um exame do carro, acho que de seis em seis meses, né? Exatamente. Mas ainda existem aqueles transportes que são clandestinos, né? Às vezes é um carro pequeno de passageiro que coloca cinco crianças dentro do carro para levar, até cobra, né, dos pais, isso. Olha, isso existe sim, os pais, eles precisam estar preocupados na hora de contratar o transporte escolar, verificar se esse transporte está autorizado, né, se ele está credenciado, se o motorista está credenciado, se o acompanhante, se for um veículo que precisa, tem mais de 20 crianças, né, sendo transportados, se esse acompanhante também está credenciado. Porque tem 20 anos que a BH Trans trabalha com o transporte escolar, né? Esse transporte, ele é vistoriado, ele passa por uma vistoria completa, duas vezes por ano. Então existe aí, a BH Trans oferece condições para que os pais possam confiar nesse transporte. E isso, além de dar conforto para os pais, isso gera também um retorno muito grande para o trânsito. Porque uma van, por exemplo, que está transportando 12 crianças, em média a gente reduz aí... No mínimo seis carros. É, no mínimo seis carros, né? Mas a gente faz até uma estatística que se a gente considerar, se nós considerarmos que é um... Um aluno por carro. Um aluno por carro, nós vamos estar reduzindo aí uma média de onze veículos. Eu estou fazendo a conta pela minha situação, porque aí eu levo três de uma vez. Levo três, né? Então... É, a gente pode, no mínimo, nós vamos reduzir... É porque eu penso que todo mundo tem uma alinhada grande em casa, como eu tenho. É, pois é. Isso seria um... Não, mas é o que você falou, será? Realmente a média é um por carro. Hoje, né, essa média é praticamente de um aluno por... Uma criança por carro. E aí nós estaríamos reduzindo na porta das escolas uma média de onze veículos, aproximadamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. É muita coisa. Que, assim, toca um pouco na ferida, mas é um pouco da reclamação até mesmo dos pais. Às vezes eles dizem o seguinte, olha, dificilmente tem um agente da DH Trânsito para nos ajudar na fluidez do trânsito na frente da escola. Quando tem, ele está com um bloquinho de multa, só aplicando a multa e não falando nada. Talvez não seria... Claro, a multa tem que ser aplicada, é uma infração, então ela tem que ser constatada. Mas até nesse momento, eu estou dizendo assim, de reclamações, não estou colocando nenhum caso apontado aqui, não. Mas, assim, de talvez nesses profissionais, até mesmo antes de aplicar a multa mesmo em si, ajudar na fluidez, conversar, porque a gente sabe que é muito mais a conversa nesse momento do que a própria multa, a própria infração. É, bom, nós não temos foco na fiscalização, na autuação, melhor dizendo, né? A BH Trâns, ela mantém um trabalho constante de operação e fiscalização na cidade com o objetivo de garantir que todas as pessoas possam circular sem problema, né? Essa é a nossa preocupação principal. Porém, o que acontece? A educação, ela é feita anualmente, a BH Trâns tem as campanhas que são levadas à cidade durante todo o ano, né? Nós agora temos aí a campanha do pedestre, que é de respeito ao pedestre, e essa campanha, ela já está acontecendo desde o princípio do ano, e ela está sendo, em cada ponto da cidade, ela vem acontecendo regularmente. Que é excelente diga de passagem, né? Exatamente, é uma campanha muito bonita. Então, agora em agosto, nós vamos trabalhar na campanha Vai Atuar aqui na região da Savasse, e essa campanha, nós acreditamos que ela é para atingir toda a população, né? A população de motoristas e pedestres. Agora, nós não conseguimos colocar regularmente, foi o que eu falei no princípio da matéria, um agente na porta de cada escola para orientar, né? Essas duas semanas que nós estamos fazendo de campanha Volta às Aulas, isso acontece regularmente, ela tem o foco principal na operação. A educação, ela vem atrelada, por quê? Porque como o nosso foco não é a autuação, o nosso agente, ele está ali para orientar, quer dizer, quando tem um veículo que está obstruindo o estacionamento de um pai, por exemplo, de um colar que precisa chegar naquele horário. Se nós observarmos que aquele motorista está chegando para estacionar, ou ele está chegando para sair, a nossa postura é sempre abordar e pedir a essa pessoa que não estacione, orientar por que não estacionar. Não, eu também porque quando ele tirou a carteira, ele aprendeu os lugares que ele tem que estacionar ou não. É, todos têm conhecimento da legislação. Ao longo do ano, a campanha é feita, principalmente no período de retorno à aula, mas ao longo do ano também campanhas são feitas, como aquela, eu que pediço o respeito. Exatamente. Nosso objetivo, então, como eu estava falando, não é a autuação. Agora, se um veículo, ele, por exemplo, ele está ali estacionado, impedindo a chegada de um escolar ou de um pai que precisa de estacionar, aí sim a nossa fiscalização trabalha com o agente autuador, porque nós trabalhamos na unidade integrada, e a unidade integrada é formada pela BH Trans, Polícia Militar e Guarda Municipal. A Polícia Militar e Guarda Municipal são os agentes autuadores. Nós fazemos apenas a fiscalização e temos a colaboração da APM e da GM para fazer as autuações quando há insistência na infração. Agora, uma questão importante, eu acho até uma dica para as escolas também, porque a gente viu ali, uma das dicas que a BH Trans dá é a seguinte, não fale ao celular enquanto estiver no trânsito. Mas a gente sabe que, principalmente no momento que vai buscar, que o pai vai buscar a criança na escola, às vezes não tem aquela comunicação, eu não sei se meu filho vai estar me esperando na porta, então talvez seja o tempo que ele mais perde ali na hora de buscar o filho. Não seria também adequado a escola se preparar para isso, para facilitar a vida do pai da criança, talvez perguntando o nome ali, orientando nesse momento de pegar a criança, porque ele não vai poder ligar para a criança. A BH Trans não dá uma dica, isso é a lei que diz, é ilegal, é ilegal. Sim, mas como tem gente que não cumpre a lei, tem que reforçar, né? Eu até percebo na pergunta da Luciana, essa questão da falta de estrutura da própria escola, né, Maria Dila? Porque eu acho que as escolas são... tem escola que é centenária, então foi criada há muito tempo atrás, onde o trânsito era completamente diferente. Hoje a gente vê um trânsito muito, muito, muito mais caótico do que antigamente. Então, essa falta de estrutura até na escola, às vezes, que precisa, né? Exatamente. Quanto maior o número de escolas estiverem preocupadas para trabalhar internamente com os pais, né, nesse sentido, melhor vai ser o desempenho do trânsito na porta daquela escola. Em algumas escolas a gente já percebe esse tipo de trabalho, essa preocupação, né, de chegar para BH Trans, perguntar como é que nós podemos ter uma pessoa para poder orientar na porta da escola, existem escolas em Belo Horizonte que já tem uma pessoa constantemente ali... São mais atuantes, né? Tem, tem. Deixa só a gente abrir o espaço para o pessoal de casa, né, reforçar aqui os nossos canais de interatividade. Pelo 313209 3301, você pode registrar sua participação também. Lembrando que nós temos aqui a promoção cultural, você pode, né, inclusive levar de presente brindes aqui do nosso programa, então ligando nesse telefone ou também pelo nosso Twitter, você pode dar a sua opinião, comentar a participação aqui da Maria Odila, que é gerente ali da área central, é da gerente regional da área central de Belo Horizonte, na BH Trans. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.